É uma besteira, pô. ...pela aparência. E todo mundo tem o direito de mostrar que é uma boa pessoa. É verdade. Mas agora dá licença que eu preciso dar uma cuidada na Ana. Ana? Anaconda! Toma! É, a Anaconda que vive aqui no meu estrompo. Yes! Cara, esse é o meu maior medo, cara. Eu tenho medo. Eu tenho medo de duas coisas. Três. De eu morrer fazendo live e ficar com... Eu faço live de cueca, né? E o bombeiro chega aqui e eu tô com o saco de fora. Porra, eu odeio essa porra, mano. Eu odeio essa porra. Eu morro de medo. De eu morrer em live com o meu saco de fora. É medo de... E é da viu. Medo de... Cara, quando eu bato a cabeça assim no lugar. Pum! Eu bato a cabeça. Eu começo a fazer conta, mano. Eu começo a fazer conta. E o cara é radicalidade de 64, 8. Caralho! Três vezes três, nove. Nove vezes três. Caralho! Vinte e sete. Porque eu acho que eu... Se eu não quero ficar burro, não, mano. Aí eu... Bati a cabeça. Dois, quatro, oito, dezesseis, trinta e dois, meia, quatro, cinta e vinte e oito. Dois e quinta e seis. Quinze e doze. Um e vinte e quatro. Dois e quinta e oito. Dois e quinta e vinte e seis. Nove mil. Nove mil e doze. Começa a fazer conta, velho. Não pode, não pode. Não, 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 não. Não pode, não, mano. Canadá, Montreal. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. São Paulo, São Paulo. Começa a pensar, mané. São Luís, Maranhão. Bahia, Salvador. Começa a buscar, mané. Ele é Maurício! Tô esperto, tô esperto, tô esperto. E é isso aí, ó. A gente tá dirigindo. A gente tá dirigindo. E abrir a porta, e abrir a porta assim. É Toronto, Montreal, não Toronto. De abrir a porta, de abrir a porta, de abrir a porta, e nego passar com a moto, mané. Caralho. Porra, então matar, porra, mané. Eu morro de medo de matar, de matar. Porra, caralho, isso é verdade. Atropelar inocente, mané. Caralho. Eu morro de medo, cara. Porque tem um ponto cego, né? Eu morro, eu morro de, eu morro de medo de, 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 de. Matipular inocente. Mas quando é velho assim, eu não ligo muito não. Falando de gente inocente mesmo. Às vezes eu dou uma, dou uma porradinha não velho assim. O bagulho é, bagulho é gente, criança, sem nada a ver, tá ligado? Seu nariz tá cheio de neve! Vamos parar de se morder! Mô, paga, tem uma fratura na tíbia. Nossa, ninguém joga mais isso. Dá um show pro teu pai. Que isso? Vinicinho, tu é foda. Tô bêbado, mas tu me ajudou muito pra porrer. Porra, te ajudei pra caralho, hein? Ô, Diego, te ajudei pra caralho, né? E tu tá aqui há o quê? Seis meses, não dá porra de um sub. Caralho, que ajuda, hein? Caralho, que psicólogo é esse, meu filho? Que tu fica indo de graça? Que porra é essa? Te ajudo. Mando tua depressão pro caralho. Tu compra cerveja, bebe, se diverte. Come as mulheres. É, e eu fico aqui como otário, né? Não tô no sur, não, meu filho. Eu quero ganhar dinheiro nessa porra. Tu tem até 10 e 10 pra me dar o dinheiro aí. Não sou psicólogo do sur, não, filho. Quero dinheiro. Não sou otário, não. É eu, hein? Eu gosto de um moleque lá, e vira, sim, sou teu fã, meu, né? Porra, moleque. Tu tá aqui na festa, maneiro, aí. Quando o meu sub renovar, eu falo contigo. É, quando o meu sub renovar, eu tiro foto tão desgraçado. Que é tudo de graça, pô. Não fode. A gente quer tudo de graça. Quer tudo na mão. Quer tudo na mão. Ó o curte pinto. Valeu, curte pinto. Quem vai querer a minha periquita? A minha periquita? A minha periquita? Quem vai querer?